próximos do que se joga nos grandes times. A aproximação, a passagem, a triangulação, você pega um adversário mais fechado e de repente o Danilo vai pra direita, o Emerson vem pro meio e as coisas começam a acontecer. Isso é fruto do jeito que o Tite tá trabalhando? Você que já trabalhou com um monte de treinador, ele tá trabalhando de alguma maneira diferente, que tá mais próxima do que você vê nos grandes times do mundo, já que a gente tá lamentando tanto... Tá falando em treinamento, né? É, o jeito que ele tá treinando, pra vocês aplicarem no campo. Porque às vezes você vê um time fechado, como ontem, em determinado momento, o Capivariano ficou atrás. Aí você vê um monte de time, toca a bola pra cá, toca a bola pra lá, toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, não acontece nada. De vez em quando o Corinthians tem a sacada que é fundamental. Um cara se mexe, o fulano enfia a bola, o cara aparece pra fazer o gol, como aconteceu. Isso é fruto do treino, do trabalho do Tite? Tá diferente pra você? Você consegue comparar com a Europa, por exemplo? Ah, eu comparo sim com a Europa. Eu não peguei o Tite antes, né? Mas eu tô pegando agora, até a conversão do Caio foi um dos motivos que eu fui pro Corinthians por trabalhar com um profissional como ele, né? Pelo gabarito, pela experiência, pela pessoa vitoriosa. O que ele consegue passar pra nós, jogadores, é que o jeito que ele gosta de jogar, e ele embute na cabeça dos jogadores. E não só falando, ele mostra, ele mostra lances do futebol europeu, da maneira como a gente tem que jogar, da maneira que ele gosta que joga, como você falou, triângulo do lado ali, triangulação e penetração do meia, o atacante, o guerreiro, abre o espaço pra Renato Augusto entrar, o Elias chega de surpresa, tá fazendo muitos gols, né? E da maneira, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva também, na hora de recompor o espaço, né? Quando tá sem a bola. Eu acho que isso é a sacada. Como o Prey falou, é sem a bola e com a bola. Claro, e convenceu vocês. Porque a gente corneta tanto o que a gente vê. Quando você percebe que tem alguma coisa que aparentemente tá bem mais atualizada, eu acho que é legal.